Salve, salve, galerinha do... não é do LeoSantiPlus, ia falar, galerinha do canal LeoSantiPlus, não é, LeoSantiPlus é nosso outro canal, nosso canal de esportes, que inclusive se você não conhece, conheça hein, vai lá, conhece, é nosso canal de esportes, que é um projetinho que eu tenho, tá aqui ó, no meu coração demais, um dos projetos que eu mais gosto de fazer atualmente, eu que gosto muito de falar sobre esportes, se você gosta, vai lá, mas enfim, LeoSanti normal, bem-vindos pra mais um vídeo, boa noite. Saiu o trailer de Avatar, o último, eu acho que é o último mestre do ar em português, né. Avatar The Last Airbender, nova série da Netflix que vai sair em final de fevereiro, se não me engano, eu gosto muito de Avatar, gosto muito, depois de eu falar que eu não sei nem o nome em português, o RG da série, e eu não saber quando lança, talvez eu não passe tanta credibilidade pra falar que eu gosto tanto, eu gosto, eu gosto muito de desenho, esteve lá atrás assistindo a Nick pra caramba, tal, não sei o que, e eu tô bem ansioso, mano, bem ansioso mesmo pra essa série, Eu acho que depois do que a Netflix fez com One Piece, é, pô, expectativas altas, e pra mim One Piece muito mais difícil de ser adaptado, muito, muito mais, é, do que, do que Avatar, apesar de Avatar a gente já ter tido uma adaptação pra filme e não ter sido tão boa, é, eu, cara, tô ansioso, ansioso de verdade. A gente vai reagir ao trailer, tá, não sei se ficou claro aqui, já tem um minuto de vídeo, e eu nem falei exatamente, vamos reagir ao trailer, né, essa é a parada do vídeo, ah, eu vou assistir o trailer em inglês, aqui, Avatar The Last Airbender, e vou pegar a legenda e traduzir ela automaticamente pro português, tá, porque a Netflix não lançou trailer legendado só, dublado, ou em inglês, mas acho que vai dar boa, vambora. Olha o apa, olha o apa, olha o apa, mano, eu vou pausar algumas vezes só pra falar algumas coisas, mas olha esse apa aqui, bonitinho, e ó, eles tão, nossos heróis estão aqui em cima, hein, ó que beleza. Conhecai o mundo, o mundo precisa do Avatar. Quem precisa você, mano? Gostei da... 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 Do CG, né, tipo... A Nação Fara já destruíu tudo no seu caminho. Ó o Zuko, vamos lá. Eu achei, uma coisa que eu já achei desde a última, assim, Eu achei o Zuko muito jovem. Não sei explicar. É, é, eu não sei... Assim, eu falei, né, eu sou um grande fã de Avatar, mas eu não sei quase nada. Eu tenho uma amiga que sabe muito de Avatar, forte abraço, Vicky, inclusive. É... Mas, assim, eu não sei qual é a idade do Zuko. Deixa eu pesquisar aqui. Zuko Avatar. Quantos anos ele tem? Príncipe Zuko. Ele tem... Avatar Week. Ah... Ele tem 16 anos no Avatar. Esse menino tem cara de 16 anos? É... É... Naquelas, né? Naquelas, né? Aqui parece uma cara de 14 anos. Tá parecendo muito jovem. Tá ligado? Eu já tava sentindo isso desde a última. É... Mas... Enfim, acho que é ok. É uma adaptação ok, tá ligado? Pra mim, ele fica com a idade mais parecida um pouco do Aang. Do Aang, aspas, né? Do corpo do Aang, né? Porque o Aang é bem mais velho. Mas da Katara, do Sokka. Enfim. Acho que pode ser uma adaptação legal. Mas, de fato, ele parece mais novo do que na série. E você? O que você acha? Olha que beleza. O Léo Santilive fazendo essa conexão aí pra pedir comentário. Comenta aqui embaixo, hein? Comenta o que você acha sobre isso. Comenta o que você acha sobre a série da Avatar. Comenta qualquer coisa. Comentar é importante. Porque comentar faz o YouTube entender que você tá gostando desse vídeo. Você interagiu com o vídeo. E ele indica o vídeo pra mais pessoas. Ajuda a divulgar o vídeo. Também divulga o vídeo. Pega o link. Compartilha. Dá like. Se inscreve. Ative o sininho. Essas coisas todas. Olha. Aqui é o povo da... Como é que é o nome? Nação do Fogo. Não sei o que. Monges do Ar. Não sei o que da Água. Tribo da Água. E a... Galera da Pedra. Eu não lembro qual o nome. Essa aqui é a Galera da Pedra? Ou isso aqui é a Galera do Ar? Todo quebrado. Ah, eu não sei, mano. Gente, desculpa. Eu não sou especialista. Eu não quis em momento nenhum pagar como especialista aqui. Eu não sou especialista. Eu só gosto. Se o mundo tiver qualquer chance, ele vai precisar de Aang. Olha isso aqui. Ai, isso aqui foi legal, hein? Isso aqui foi legal. Isso aqui foi maneiro. Olha, olha, olha. Right. There goes the savior of the world. Gostei do Sokka, mano. Eu gostei do ator do Sokka. Já que eu critiquei o do Zuko. Eu gostei da cara dele, hein? Gostei da cara dele. Eu não lembro o que eu tinha achado no último trailer. Mas nesse aqui... Nesses dois, seguro me convenceu. Vai, garoto. Esse é o show. Como é o nome desse tio aí? O tio... Tio José. Tio Chico. Não lembro qual é o nome dele. É o tio lá do... 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 Do Zuko. Eu lembro que eu adorava ele no anime. Caramba. Eu sou um velho. Eu não me lembro mais do nome de ninguém. Caralho. Eu lembro... Mas eu lembro que eu adorava ele. Adorava. E depois, mais pra frente, acho que explica o background dele. É a maior história maneira também. Eu não lembro, gente. Eu tô falando também coisa de cabeça aqui. Aqui é mais... Meu compromisso é com a desinformação. Sempre foi. Eu digo isso desde sempre no meu canal. É que faz tempo que eu não gravo vídeo. Mas eu sempre falei que o compromisso aqui é a desinformação. Pô, a queimadura do Zuko... Ó, aqui ela tá parecendo muito mais tranquila, né? Aí aqui ela tá parecendo bem mais forte. Eu tô maluco. Tá ligado? Tem hora que ela parece mais fraca. Tem hora que ela parece mais forte. Aqui tá parecendo mais forte. Aqui ela parece que tá... Porra, fodida. Tá ligado? Eu não sou uma pessoa que pode parar a nação de fogo. Eu não quero a responsabilidade. Você não precisa fazer isso mesmo. Você tem eu, Tara, e uma bola voando. Ele é neném. Duas bolas de pelo voadora. O mundo precisa você. Lembre-se o que é que a mulher faz você. Os que... Isso aqui é a Toffee? Não, acho que não. Os que... Nós... Amamos. Caralho, maneiro. Eu sou... Eu sou fã de dobradores de terra, tá? Só pra deixar claro. Pô, eu pago um pau, irmão. Caralho, isso aqui foi irado, tá? Isso aqui foi irado. Isso aqui foi irado. Pô, esse aqui não é aquele menino lá que... Que é, tipo, um adolescente que mora nas árvores e tal. Eu lembro de um episódio desse, assim, no comecinho da série. No comecinho. E ele quer meio que... Puta, que eu vou dar spoiler aqui, né? Mas que ele quer meio que fazer um... Tipo, um protesto, tá ligado? Um atentado, um bagacinho. Não, a fita dessa. Caraca! Caraca! Maneiro! 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 Estreia dia 22 de fevereiro, hein? Na Netflix. Do Doom. É isso aí. Ó. Vamos falar a verdade. É fácil de acertar. Essa é a verdade. Mano, é isso que me deixa maluco. E louco. Dos caras terem, tipo, errado na adaptação... Naquela adaptação que teve lá do filme, tá ligado? Porque, assim, mano, não é... Não é difícil de acertar, tá ligado? É... Deixa eu ver aqui. Como é que tá a programação do bagulho? É... Netflix. Deixa eu ver. Estreia no dia 22 de fevereiro, é isso? É isso. Estreia no dia 22 de fevereiro. E a ideia são ter oito episódios. É isso? Oito episódios. Eu espero muito que a Netflix não lance tudo de uma vez. Eu sou um grande fã de séries lançadas um pouquinho de cada vez. Mas... Ah, não. Já tá aqui, ó. Original Release Date, february 22. Vai lançar tudo no mesmo dia. Eu acho isso uma... Cara, assim... A verdade é que eu sou muito fã de lançar um episódio por semana, tá ligado? Lança dois na primeira semana e depois lança um por semana. Mas, enfim... Tá bom, ok. Não vai ser... Eu acho que isso... O meu problema com isso é que eu acho que faz você... Tem alguns episódios ali no meio da série que são meio, tipo, pra... Pra encher um pouquinho de linguiça. Se você assiste eles... Porque só tem aquilo pra assistir na semana, você valoriza muito mais do que se você assistiu um por semana, tá ligado? Então, não sei. Mas, enfim. Dito isso... Ah... É o que eu falei, cara. Não tem muito como errar, sabe? Pega o que já tem. Pega o material base. E adapta, velho. Adapta muito parecido. Porque é muito bom. É muito bom. Adapta pouca... Pouquíssima coisa. É... Segue a linha, mano. Segue a linha da história, tá ligado? Então, enfim. Espero muito que seja boa. E eu estou bem ansioso. Acho que vai ser bom, tá? Acho que vai ser bom. E poucas vezes eu estou... Fico esperançoso assim. Normalmente eu nunca acho que vai ser bom o suficiente, tá ligado? Mas dessa vez eu tô esperançoso. E... Enfim. Isso pode ser um perigo. Porque a esperança é o primeiro passo pra vocês decepcionar. É isso, gente. Obrigado pela companhia. Obrigado pelo... Pelos... Likes aí. Que eu tenho certeza que vocês deram. Pelas inscrições. Pelos sininhos. E os comentários. A gente se vê... É... Amanhã, né? Amanhã tem vídeo novo sobre o Percy Jackson. Show. É isso, gente. Beijo. Tchau.